Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar mais um pouco disso aqui, muita ametista, tá? Então acompanha esse vídeo até o final que você vai ver muita planta disponível que tá lá na nossa lista de transmissão no WhatsApp. Galera, hoje eu venho mostrar pra vocês muitas plantas disponíveis, tá? São plantas que estão lá no WhatsApp, tá bom? Na nossa lista de transmissão tá passando aqui embaixo o WhatsApp. É nesse lugar que a gente faz as vendas, disponibiliza algumas plantas, beleza? Vou até vir pra cá um pouquinho, eu quero tá mostrando assim pra vocês, ó. Tem muitas plantas, né? Olha só essa planta aqui, por exemplo, ó. Essa planta. Uma planta muito boa. Tem umas plantas bem interessantes, né? Umas variedades diferentes estão saindo, ó. Essa planta é um cruzamento que sai lisas, mas olha só que peculiaridade. Essa aqui, ela tá saindo, pessoal, meio flâmia, tá vendo? Dá uma olhada, que interessante. Ela tá saindo flâmia essa planta, né? Tem uma irmã dela aqui, também, que também saiu flâmia. Eu tenho um vídeo que eu fiz mais cedo, eu vou colocar logo em seguida. E agora eu já vou fazer um vídeo bem rápido aqui, também, só em algumas plantas que eu quero mostrar pra vocês mais selecionadas, tá bom? Então eu vou inverter a câmera pra você acompanhar aí. Essa aqui é a planta que eu falei com vocês, ó. Ela tá dando flâmia, essas plantas, ó. Olha que interessante. Olha ali aquela pétala, ó. Uma planta bem, bem diferente de cruzamento e tá saindo assim. Olha essa tipo, que bonita. Tudo isso tá disponível na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Olha o labelo dessa planta. Olha que labelo que tem essa planta. Ela é muito bonita, mas muito bonita mesmo. Essa planta aqui também, ó. Quero tá mostrando agora aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar pro lado de cá, que eu acho que vai ficar melhor pra mostrar. Olha só a floração dessa planta. Outra planta também muito boa, muito bonita. Labelo muito bom. Aqui também eu tenho uma planta muito boa. Cerulhas, muitas cerulhas. Uma irmã daquela que tá saindo flâmia, ó. Olha isso. Bonitinha também. Valkyriana cerulha. Chileriana. Ó, chileriana. Pessoal, chileriana muito bonita. Perfume espetacular. Né? Olha só. Essa planta aqui é muito boa. É muito bonito também. Áureas. Outra áurea aqui também. Né? Vou rodar pra ali, ó. Essa é uma planta muito boa. Muito boa essa planta. Pena que agora a noite não fica tão bom. Por isso que eu fiz o outro vídeo, que eu vou colocar na sequência aqui. Pra vocês terem acesso. Olha só. Essa planta é muito boa. Muito bonita também. Aqui também, ó. Tipo, bem legal. Então é isso. Aqui a áurea. Olha só a áurea. Olha que planta linda. Então é isso aí, pessoal. Tem muitas plantas que eu vou mostrar agora pra vocês aí. Né? No vídeo que eu fiz mais cedo. Vamos lá. Vou mostrar um pouco de plantas disponíveis. Tá? Galera, tem muitas ametistas. Né? Estamos na época das ametistoglossas. Tem uma baita valquiriana também. Tipo. Né? Ali uma pressa muito boa. Ametistas, pessoal. Tem de tudo quanto é jeito aqui. Agora. Tá? Ó. Cerulhas. Né? Como essas, ó. Algumas cerulhas mais bonitas. Né? Ó. Tipos. Essa aqui tá até abrindo. Umas tipos melhores de forma. Né? Umas plantas muito boas. Tipo essa planta aqui. Olha. Tem mais aqui. Essa planta tem genética de rubra. Ano passado deu até flâmia. Essa aqui é uma planta quase lisa. É. Que dá lisas no cruzamento. Né? Essa aqui é uma tipo. Dá uma tipo bonita. Olha. Tem muita ametistoglossas. Cerulhas. Né? Tipo. Tem áurea também. Então. Se alguém tiver interesse em uma áurea. Ó. Né? Essa aqui é uma planta espetacular. Uma planta muito bonita. Né? Olha. Valkiriana tipo, galera. Tem muita planta aqui. Tem umas plantas bem especiais. Disponíveis. Olha. Realmente muito bonita. Aqui também. Chileriana. Galera que gosta de chileriana. Já tem chileriana disponível. Né? Tá bem aí. Aqui mais alquiriana. Torcerada. Alquiriana tipo. Galera. Olha lá atrás as ametistas. As ametistas muito boas de forma. Olha essa planta. Que plantaça. Então tem muita planta. Tem uma planta. Tem duas plantas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Algumas cerulhas. Né? Tá abrindo. Uma cerulha melhor de forma. Olha só. Essa planta aqui tem dado flâmia esse cruzamento. Tem duas plantas. Ó. Essa aqui deu mais flâmia. Né? Bem mais flameado. Olha. E aqui a gente já tem uma outra planta do mesmo cruzamento. Repara que ela é tipo. Olha que tipo lindo. Mais uma planta do mesmo cruzamento que dá flâmia. Irmã dessa planta de cá. Né? Aqui é uma aura que já tá começando a passar. Uma tipo muito boa lá. Uma aura muito boa. Da coleção. Essa planta de cá. Tá? Mas ó. Mais uma mitestoglossas. Pessoal. Entre em contato com a gente no WhatsApp. Tá bom? Lá no WhatsApp eu tô atendendo. Tem algumas que já estão abrindo. Eu já separei. A mesa tá cheia. Lá atrás. Ó. Tem mais planta pra florescer. Então semana que vem eu vou ter. Lá também tem planta vindo flor. Né? Ó. Essa aqui é a irmã daquelas ali. Que tá dando flâmia. Então é isso daí pessoal. Tem umas coisas bem, bem legais mesmo. Né? Entre em contato com a gente no WhatsApp. Que tá aqui embaixo. E essas plantas estão à disposição. Beleza? É só entrar em contato que a gente vai mostrar. Tira um print ó. Por exemplo aqui. Eu tenho uma planta. Que na verdade são duas plantas dentro do mesmo vaso. É essa planta aqui. Tem uma flor muito bonita. Como ela abriu uma prensada. Mas ó. Olha essa flor de cá também. Ó. Ó. Muito bonito. A luz já começa a ficar um pouco ruim. Porque é do horário. E olha só. Aqui a gente tem duas frentes. Aqui e aqui ó. Então. Ó. Aqui ó. Outro tipo. Cerulhas. Né? Repara. Cada cerulha. Se tiver interesse em alguma planta. Tira um print. Manda no WhatsApp. Olha essa planta tipo. Plantas. Essa é uma plantaça. Nossa planta boa. Aqui a gente tem umas plantas muito boas também. Essa planta é linda. 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 Pessoal. Muito bonita. Olha essa flor aqui. Ó. Muito boa. Essa aqui. Como eu falei. Deu rubro no ano passado. Tem umas plantas realmente especiais. Essa planta aqui. É irmã de plantas espetaculares. E é uma planta muito bonita. Tá abrindo ainda. Né? Meio muito boa. Essa de cá. É irmã dela. Planta muito bonita também. Então é isso aí. Olha. Planta bonita. Só tá entrando em contato com a gente. Tem valquiriana. Tem ametista. Tem aclândia caminho. E assim a gente vai. Passaram sim. Muitas vídeos. Muitas plantas boas aí pra vocês. Né? Ó. De longe dá pra você ter uma noção das plantas. Muitas plantas boas lá atrás. Né? Valquiriana é tipo. O WhatsApp tá aqui embaixo. Então também tá na descrição desse vídeo. É só você entrar em contato com a gente. Pessoal. Tem mais ametistoglossa vindo. Né? Tá na época delas. Então vai vir muita floração de ametista. Muita coisa legal a caminho. Tem plantas em botões. Assim. O auge dessas plantas eu acho que vai ser daqui a duas semanas. Uma, duas semanas. No máximo. Muita planta boa. Muita planta boa florescendo. Né? E olha só. A clande tá vindo com tudo. Dá uma olhada aqui. Olha. Olha só isso. Né? Vindo, mas vindo mesmo. Então é isso. Tá bom? Então pessoal. Era esse o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai ter um outro vídeo. Um vídeo mais de tutorial. Tá? Então hoje é uma chamada de orquídeas disponíveis. É só entrar em contato com a gente no WhatsApp. Essas plantas estão lá. E vai ser um prazer poder estar te ajudando. Se quiser bater um papo também. Tá? Precisar de alguma ajuda nas suas orquídeas. Entra em contato lá com a gente. Beleza? Galera. Dá um like no vídeo. Tá? Se inscreve no canal. É importante pra gente. Pra caramba. Tá bom? E compartilha com seus amigos. Vai lá no Instagram. Tá bom? Arroba diário das orquídeas também. Pra você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Tchau galera. Valeu. Fui. Fui.